Os policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia estão na captura de uma dupla que realizou um arrombamento a uma oficina mecânica na Zona Sul de Teresina. A gente vai conversar com o capitão Sousa Marques, o comandante da equipe Força Tática do 1º Batalhão, para saber como já andam as buscas pelos objetos roubados e também pela dupla que acabou praticando esse crime. Comandante, a polícia já tem informações dos autores do arrombamento. Positivo. Esse arrombamento aconteceu agora na madrugada e hoje pela manhã o proprietário entrou em contato comigo, já foram identificados os dois elementos, já temos o nome deles e estamos agora na captura. Que tipo de objetos foram levados? Levaram notebook e alguns objetos de trabalho lá da oficina. A polícia teve informações que possivelmente alguns objetos, ou até mesmo um dos dois, poderia estar aqui nesse terreno baldio abandonado. Isso. Tivemos informações que um dos elementos, inclusive um objeto, estava escondido aqui. E viemos averiguar, não foi constatado, não conseguiu fazer a prisão, mas agora vamos deslocar até a residência do outro. Ele vai ser conduzido agora, nós vamos tentar fazer a prisão do 2º elemento e em seguida nós vamos conduzir para a central de fragrante. Então a polícia já tem a informação confirmada que ele participou então desse arrombamento? Isso, a gente tem testemunha, a pessoa viu quando ele saiu lá com o objeto, ele e essa segunda pessoa que nós estamos atrás. Não participei de arrombamento nenhum, na minha casa aqui dormindo. No momento que aconteceu a ação criminosa, você tem como provar que você poderia estar em outro local? Tenho como provar como estava aqui na minha casa. Você já foi preso antes? Já. Qual o motivo? Foi o 33. E esse outro rapaz envolvido nesse arrombamento, você sabe quem é? Não, não sei quem é que eu não sei de arrombamento nenhum. Saber agora, quando chegar lá na central. Você sabe qual o local de onde a polícia está falando? Não, não sei não senhor. Você já foi preso pelo 33? Isso. O que é? Tráfico. Tráfico de droga? Isso. Mas você está em condições de condicional ou não? Estou, estou assinando. Comandante, ele já tem passagens pela polícia, como ele mesmo falou, mas de acordo com informações de testemunhas, ele é uma das pessoas que acabou participando desse arrombamento da oficina mecânica. É positivo, é uma pessoa que foi, avistou ele e o outro, ontem à noite, com os objetos do roubo lá dessa oficina mecânica. Com imagens do Ribamar, o pastor Chico Filho, na Mira da Notícia. Do eu qualificiado pela Escunda? Do eu qualificiado? Do eu qualificiado também?